São Valentino Um dia comercializar Prodê o quadro aqui Te sei e tati, verdade? Pois lá que não escuta já o som aqui Tem mais de sua mãe Dia de 13 de februário aqui Setor de noite, um dia primeiro Dia de São Valentino Caminha nossa vai enfocar a história na real Passar aqui a boca por ganhar E conhecimento necessário Para notar o dia e o sol Que dia caminha na nossa escola Para donar nosso granito de amor A não ser querida Mas com a tua dia de novo Nos pode enfocar para criar momentos De São Valentino Pois mirando com a tua dia De donar amor e receber amor Lá que não está mais consciente do processo aqui Com a tua dia Nos vai enfocar A não ser querida Principalmente nos pareja Nos casar, nos duche esposo e esposa Para ser aqui nos pode escojar conscientemente Tem processo aqui Para donar amor e atenção e dedicação necessário Para ser que nós tenhamos Uma vida amorosa qualitativamente boa Para ser que nós tenhamos Dois momentos na muito conhecimento querida Não um dia só Sino no transcurso de inteiro ano Pois me dava já razão aqui Setor de noite Caminha nossa vai enfocar netamente O objeto tópico de São Valentino Um dia só Nos pode ser diariamente Um momento de São Valentino Pois me dava já razão aqui Música 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 Música